Fala galera, meu nome é Rodrigo Esse vídeo aqui era pra ser um vídeo sobre o FIFA Só que eu acabei desistindo de postar Eu fiz um vídeo de cerca de 30 minutos Falando sobre o FIFA Só que eu tenho questionado, me questionado em relação a uma série de coisas E também pensado bastante em algumas coisas que as pessoas tem falado É nos vídeos e algumas coisas que eu tenho visto Pela internet E eu simplesmente decidi não postar o vídeo do FIFA Bom, é... Por que eu fiz isso, cara? Eu tenho vários vídeos de FIFA aqui no canal E... Pra quem acompanhou o canal aí desde o começo É... Uma das coisas que eu coloquei aqui É... Logo no início foi que Eu tinha esperança que um dia Alguns desses caras que tem canais grandes aí Sobre o FIFA É... Enxergassem ali Os problemas do jogo E conseguissem fazer um boicote Fórum oficial da EA E depois também via o YouTube Até que ontem Quando eu fiquei puto da vida lá Com o FIFA 2018 Com um bug Que muita gente Que muita gente me acusou aí De ser maluco Não, você é maluco Você fica vendo o replay, cara? Você é maluco É... Se eu tenho a capacidade de notar Determinadas coisas É porque... Eu vi o jogo nascer Em 1994 Eu joguei todas as versões do FIFA Eu vi o FIFA morrer Em 2010 Eu vi o FIFA... Em 2010 não Em 2000 Eu vi o FIFA renascer Em 2010 Eu estou vendo o FIFA morrer De novo E eu me considero um jogador Muito mais hardcore Do que aquelas pessoas Que por exemplo Tem 700 jogos Do Ultimate Team Na primeira divisão Lá com o Super Team Porque o cara Que consegue ter a capacidade De jogar 700 jogos Num jogo Completamente mal acabado Manipulado Mal feito Uma série de bugs Uma série de coisas Bisonhas Uma série de detalhes Que perdem Em realismo Por exemplo Pro Evolution Win Eleven Em 2002 Então eu acho que esse cara Que está jogando Os 700 jogos Ou ele é cego Ou ele é cego Ou ele é um cara Muito casual E se acha muito hardcore Porque ele joga muito Ele joga muito Falando de questão De tempo Tempo perdido Com o jogo Ou ele é um cara Que não tem realmente Nenhum discernimento E sei lá Qualquer coisa Que entregarem Para ele Ele vai engolir Então Eu decidi postar O vídeo ontem Na comunidade Chamada FIFA Mania Que é talvez A maior comunidade De FIFA Que tem No Facebook E as pessoas Riram Mas Na minha opinião Elas estão rindo Da própria Ignorância Óbvio Que elas estão rindo Da própria ignorância Porque assim como eu Todo mundo Está pagando 200 pau No jogo Todo mundo Está pagando 200 pau No jogo Que custava 49 Em 2011 Tudo bem que tem muito tempo Tudo bem que tem muito tempo Mas Quando eu entrei no perfil Daquelas pessoas Que foram lá Zoar Vídeo postado Todas elas Tinham coisas Relacionadas ao jogo Ou reclamando Ou então elogiando Coisas Bisonhas Como Ah FIFA lançou o World Cup Eu estou esperando As pessoas Dizer que a jogabilidade Mudou Eu estou esperando As pessoas Dizerem que o jogo Está mais cadenciado Ou então reclamando Fix FIFA Fix FIFA Lançaram Fix FIFA Mas está todo mundo Jogando Todo mundo Continua jogando E vamos jogar O 19 E foda-se E não adianta Você chegar Para mim E dizer Rodrigo Você que é idiota Por que você compra Isso aí Porque se eu não comprar Eu não tenho jogo De futebol Não adianta você falar Que se eu não comprar Vai mudar Não Porque se eu não Votar no Lula Não vai mudar Nada Não vai mudar Absolutamente nada Eu não tenho Poder E Quando eu fiz isso Ontem Mais uma vez Porque eu sei Que tem pessoas Que trabalham na EA Que estão dentro Daquele grupo Eu falei assim Caralho Alguém Vai ver Alguém vai ver Eu sei que meus vídeos Parecem Estúpidos Porque eu não tenho Paciência De ficar mostrando Problema por problema Eu faria isso Eu faria isso Se alguém Falasse assim Olha A gente A gente quer ouvir O que você tem Para dizer Porque a gente Vai consertar Caralho Eu faço Eu faço Agora Fazer Para as pessoas Simplesmente chegarem Aqui Ou rirem Porque realmente É engraçado Estúpido Ou Chegar e falar Assim Ah cara Você Você está tentando Emplacar Um Um vídeo Falando mal Do FIFA Desde não sei quando Foi assim Caralho Caralho Será que é Essa porra Que eu estou tentando Fazer Porque a minha Ideia E Talvez Uma ideia Muito ingênua Da minha parte Era que um dia Um cara grande No Youtube Por exemplo Assistisse um vídeo E falasse assim Caralho Existe Um controle manual No FIFA E eu não sabia Ou Lógico que eu acho Que esses caras sabem Mas eles simplesmente Fingem que não sabem Ou que o cara Enxergasse o vídeo Visse todas as falhas Que eu sei que ele também Sabe que existe Mas ele falasse assim Caralho Eu tenho Três milhões de inscritos No meu canal Três milhões de inscritos No meu canal Então eu Hoje Tenho o poder De boicotar Eu vou iniciar Um boicote Porque se eu Com três milhões De inscritos Inicie um boicote Os outros caras Que tem três milhões De inscritos também Vão fazer a mesma coisa Vão fazer a mesma coisa E aí Quem sabe A parada Comece a mudar Só que ontem Por acaso Eu tava assistindo Ouvindo Tava fazendo outras coisas E ouvindo O debate do século Qual é o debate do século? É o Nando Moura Contra o O Mamãe Falei Eu não tenho Absolutamente nada Contra nenhum dos dois Inclusive eu acho Muito maneiro Lá quando o Nando Moura Ajuda as pessoas Só que Eu já vim falando aqui E há muito tempo Que lutar Contra ameaça comunista É um bom negócio É um bom negócio Talvez seja O melhor negócio Do momento Talvez esteja passando Já um pouquinho do tempo Mas Ainda É um bom negócio E Em determinada parte Ali Do 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 Vídeo lá Do debate do século Eles falaram Sobre monetização No Youtube E o Nando Moura Falou lá Arthur Arthur da Távula Eu sei que teu site Teu canal Dá 15 mil Reais De monetização Eu falei assim Caralho 15 mil reais De monetização São cerca Segundo o Nando Moura 10 milhões de views Por mês Aí eu pensei Caralho Pensa comigo Pensa comigo Olha Onde vai A ingenuidade De uma pessoa Que não tem Absolutamente Nenhuma ligação Com ninguém Com nenhuma empresa Com nada O único compromisso Que eu tenho aqui É com o que eu falo Só Só E outra coisa Se um dia eu mudei de opinião Não foda-se Foda-se Todo mundo muda de opinião Quando o FIFA Era melhor do que o Do que o Pro Evolution Eu jogava FIFA Quando o Pro Evolution Ficou melhor Eu fiquei Eu não consegui Quando o In-11 3 Eu não consegui assumir Eu falei assim Caralho Eu não posso assumir Que o In-11 é melhor Mas o In-11 ficou tão melhor Que eu falei assim Caralho Não tem mais como O In-11 é melhor que o FIFA E o FIFA morreu Em 2000 E voltou em 2010 Em 2010 eu falei assim Caralho O FIFA Agora é melhor do que o In-11 de novo O World Cup 2010 Era incrível Era incrível E agora as duas franquisas Estão mortas E você vê Uma evolução no Pro Evolution Você não vê mais evolução Nenhuma no FIFA Nada Zero Zero Aí eu tava pensando A ingenuidade De uma pessoa Que não tem compromisso Com porra nenhuma Com porra nenhuma A única coisa que eu queria É igual o Michael Jackson Queria um FIFA melhor pra mim E pra você Só 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 que aí Por que que o YouTuber lá Que sabe de tudo isso aqui Que eu falei Que sabe Que o FIFA tem Um milhão de bugs Que o FIFA É praticamente a mesma coisa Desde o 15 Que o FIFA só tem Inovação No modo online Que o FIFA é um jogo Pay to win Totalmente manipulado Por que que esse cara Criaria um boicote No jogo Se ele faz série do jogo E ganha lá Os 15 mil reais De monetização Por mês Você faria Você faria Será? É de se pensar Não é de se pensar Não é de se pensar Falando sinceramente É uma coisa que me faria Deixar de dormir É uma coisa que me faria Deixar de dormir Porque Você sabe Como é foda Viver Na merda do país Que a gente vive E E do outro lado Tá a sua verdade Então é foda Até onde Lutar contra a ameaça Comunista É um bom negócio E se o comunismo Já morreu? E as pessoas Estão lutando Contra a ameaça Comunista Porque Será que essas pessoas Querem realmente Acabar com a ameaça Comunista Já que a ameaça Comunista Dá 15 mil reais De visualização Por mês Ou a ameaça Comunista Pode te gerar Um cargo De deputado estadual Que você vai ganhar Lá Muito mais Do que 15 mil reais Por mês Mais a monetização Mais o apoia-se Mais um monte De coisa Cara Mais um monte De coisa Então Eu não quero Aqui ser Uma caricatura De mim mesmo Porque O cara que fala A verdade É o cara chato Rodrigo Você só reclama Eu vejo disso aí Em diversos vídeos Rodrigo Você só reclama Rodrigo Você só reclama Pô cara Tu tá vendo Replay Pô Tu tá vendo Replay Caralho Eu fiquei 10 anos Sem ver replay Porque desde o FIFA 2000 A bola não atravessa O pé do jogador E quando eu bato O olho no jogo Eu vejo que a bola Atravessa o pé do jogador Eu vou ver O que que tá acontecendo Quando acontece Toda hora Eu fico Caralho Tá errado Cara Tá errado Tá errado Só que aí As pessoas Vem E caralho Porra Esse cara Esse cara Só reclama Esse cara Só quer visualização Cara Esse cara Só quer visualização Deixa eu lá Dar o meu like Pro cara Que tá fazendo A série Do Alex Hunter Então Galera Caralho O YouTube É um grande Site De entretenimento De encantadores De burros É isso que o YouTube é Eu nunca imaginei Que meu canal Ia ter 27 mil pessoas Nunca imaginei Nunca Cara É sincero demais Pra ter 27 mil pessoas É sincero demais Pra ter 27 mil pessoas É E eu não acho Que eu diga Aqui aquilo que é óbvio Igual o Moscoso Pô canal do Moscoso Eu concordo 100% 200% Com tudo que o Moscoso diz Porque o que ele diz É óbvio Cara É óbvio Agora o que eu digo Aqui dos jogos Caralho Não tem ninguém dizendo Não tem ninguém dizendo Me mostra Um outro cara Me mostra Outro Qualquer um Me mostra Me mostra o cara Que tá falando Que o processador É tudo a mesma merda Me mostra Cadê Caralho Quanta coisa Será que eu já não perdi Aqui Podia tá fazendo Várias propagandas Aqui Uma porrada de lugar A única pessoa Que faz propaganda Pra mim É aquela SCD aqui Que não entende O que eu falo E amanhã Eu vou soltar um vídeo Da SCD aqui também Onde eu fui bem claro Com a mulher lá Falei ó só Ninguém vai comprar Essa porra Ninguém vai comprar Essa porra Mas eu vou fazer o vídeo Você quer que eu faça o vídeo Vou fazer o vídeo Tá lá E no vídeo eu falo ó Essa porra tá cara pra caralho Façam o que você quiser Galera Caralho Eu fico pensando assim A gente sabe Aliás Pelo menos eu sei Que o cara Que produz Sertanejo Universitário Ele não ouve Sertanejo Universitário Quando ele tá na casa dele Ele vai ouvir O Pink Floyd Pode ter certeza Pode ter certeza O Luan Santana Quando tá na casa dele Ele tá ouvindo O Almir Sater Ele tá ouvindo O Belchior Ele tá ouvindo O Chitãozinho E o Chororó Pode ter certeza Absoluta 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 O Conde Zila Não fica ouvindo O Emes Quevinho Quando tá em casa Ele não é Doente mental Ele não é doente mental A Electronic Arts Sabe Que o que eles estão Empurrando pra gente É uma merda Eles estão empurrando pra gente Merda Lixo Lixo Fazendo as pessoas Gastarem todo ano 200 reais Aí o nego fala pra mim Porra Baltar Mas por que tu compra? Caralho Eu compro Porque senão Não vou ter nenhum jogo de futebol Se eu não comprar Tu me garante que vai mudar? Aí eu não compro Aí eu não compro Se eu não votar Se eu votar No Bolsonaro Tu me garante que vai mudar o Brasil? Se eu votar no Lula Se eu não votar no Lula Tu me garante que vai acabar? A ameaça comunista Ou seja Electronic Arts Sabe Que eles estão fazendo Que eles estão enganando os outros Eles sabem Que eles estão enganando os outros Os YouTubers De sucesso Sabem Que eles são encantadores de burro Sabem Sabem A ameaça comunista Cara Talvez não seja nem tão ameaça assim Mas vale muito a pena Você lutar Contra a ameaça comunista Porque lutar contra a ameaça comunista Cara Dá Dinheiro Dá Dinheiro Ou seja Ou seja Quanto vale Você botar A cara na internet E falar aquilo que você pensa Quanto vale Esse é o meu questionamento Eu só não quero Me tornar Uma caricatura De mim mesmo O cara chato pra caralho Que só reclama Enquanto Tá todo mundo ganhando dinheiro E aqueles que estão sendo enganados Estão se divertindo Pessoal Um abraço Tchau Tchau